De todas as produções, o blogger das novidades. A minha voz, o blogger das novidades. A minha voz, o blogger das novidades. Desce o caderno, eu não vos livro. Não sou p-double, mas tá tudo dito. Levar um flame, boy eu duvido. Não sou ninguém, mas o ministro é meu vizinho. Não quero love, prata, no fundo, no fundo. Eu quero guito. Rolha com rolls, com bronco bico. Eu sou o inverno, tua causa frio. Matei o beat, é morto vivo. Pra levar rappers, deixem comigo. Eu sou tão grande, eu não vos sirvo. Não sou garçom, eu não vos sirvo. Não me encho porque não sou pipo. Mas tô sempre com o apoio dos pipo. Minha história escrita em manuscrito. Sou julgado, tipo sou o Cristo. Flame Gang, como é devido. Só são rappers quando tô dormindo. Quando entramos, bradas são esquecidos. Lifestyle, tipo, tô no vídeo. Flame Gang, como sempre. Como sempre. Flame Gang, como sempre. Não sou dobro, mas eu faço. Sou tão bom, tipo, sou sortudo. Manda V, hoje eu quero tudo. Então ameta me. Wanna say, I get up me. Wanna say, I get up me. Hum, hum. Não vou pê-lo com a minha cruz. Hum, hum. Nigga é gol levado. Hum, hum. Manda todos um buru. Hum, hum. No, no, my nigga. Não compete com a minha tropa. Quando chegamos, tragamos com a placa. Tô de fresh, tipo americanos. E na cara das frutas, tem muito fumo. Tipo charuto cubano. Ainda vivo, em bola, mas só me vejo uma vez por ano. Mas quando chego é assar. Parece um modelo a passar. Meu mano, é melhor que esconder a tamana. Senão vou levar. Yeah, that way. Tempo das niggas, tá a acabar. Yeah, that way. Mano, eu trago a onda que as putas não conseguem nadar. Tempestade de areia no deserto. De tiro da frente, de longe ou de perto. E essas novinhas se batem com o filho do gueto. Yeah, eu tiro só no das niggas. Uh, e até parece só café. Uh, faz tempo que eu não vou à igreja. Uh, ainda não perdi a fé. Yeah, everyday, everyday. Ainda não achei. Mano, eu bumbo como um escravo. Uh, pra viver como um rei. Uh, a diferença entre eu e tu. Eu creio que dito naquilo que eu faço. E as shimó e borracha fazem pouco. As coisas são duras por fora. Mas por dentro são do amor. Yeah, não se engana com o que veste. Yeah, não é fácil tá na minha pele. Uh, uh, não vou pegar o com a metrô. Uh, uh, niggas vão levar do time. Uh, uh, mando todos um por um. Uh, 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 tá pensando que é beijavu. Flamingame, como o céu, como o céu. Uh, uh, solta, mas só faço. Uh, uh, não solta, mas só faço. Uh, uh, não solta, mas só faço. Uh, uh, não competem com a metrô. Uh, uh, niggas vão levar do time. Uh, uh, matam todos um por um. Uh, uh, não competem com a metrô. Uh, uh, não competem com a metrô. Ah, ah, ah. Um,本 맞아요. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, afirma.